Abra os olhos do teu coração E vê se me vê Cheio de paixão Venha ao lado seu Enquanto eu não te quero Nem sequer olha pra você Não me tire, por favor, a ilusão Me dizendo que sou quase seu irmão Tente me querer Suas confidências nunca mais Eu quero ouvir Sobre esse rapaz Algo aqui me diz Que ele nem sonha Em te amar Em tentar te fazer feliz E eu querendo um minuto de atenção É falar de coração pra coração Te dou o céu Por um olhar apaixonado Estou aqui Por que não ver Meu coração sofrendo Tanto por você Alô Tô ligando Pra saber como você está Tava à toa e por isso resolvi lidar Pra contar que sonhei com você Alô É tão bom ouvir de novo a tua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Esse sonho inventei pra te ouvir Esse sonho inventei pra te ouvir E pra contar que chorei Que a solidão tava doendo em mim Olá Olá Eu só menti pra não sofrer Olá Eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Alô Alô É tão bom ouvir de novo a tua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei E esse som eu inventei pra te ouvir E pra contar eu chorei Que solidão tava doendo em mim Eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudades de você Tô morrendo de saudades de você Oh, trem, mas sem mão lá longe Essa é pra mim, Bruno Essa é do River Tá doido? Essa machuca Ah, tá doido? Ah, tá doido? Ah, tá doido? Obrigado.